Não tem mais! Joga batar! Boa, está bem público na América do Peixe. Podemos sair um grande jogo mais ou menos. Eu também estou aqui com João Gomes. Boas! Antico Pedro! Joga Boas! Joga na Free Fire e também estou aqui com o Renzo. Tata, que boba! Olá! Não! Não! eu não fui fire depois vamos jogar um cozinho de peps não vai mais dê uma coisa não vai mais cala o teu nome não vai mais o pessoal vai participar na parte do peps olha agora alguém tem já me fez mensagem ai não quero nem ai pode começar desculpa ele pelo barulho aqui o barulho oh benny e maria por barulho por favor vamos a fazer o bar Ricardo deixa ai um like um like? não sabes o que é like ah então vamos ficar na marca que é me chamar então ali descobri um logo não é um logo é outra maneira de tu ires consegues ir por trás olha consegues subir aqui nestas cadeiras vai aqui nestas está a minha mira veste a subir é? é mais difícil após que sim quase consegui corosas ai ai já ganhei poeta partidas de ganhei uma sou muito olha posso ser desejado mas a minha não me perceio só tem dois com mais um milhão não tenho um milhão de subscritos após eu gosto da guitarra afrotes 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 e slavish posso que pique o meu mar de cor bora tá bá só a pessoa com a distância olha os jogos de bons não sei onde é que eu estou pai não entro neste jogo e mato todos tu promets estás no caos bora i'm sorry queres virem na casa pessoal não não quem é esta tem boas coisas sequer é esta é esta tu é na traje de ti sua aboísma tu já vendeu para que a desatue para esta olha mas estou por coreia homem nem me abastei mais tem bolas mas não tem armas olha a primeira arma que eu encontro é uma sniper olha bom eu já tenho como acaba eu já tenho um colete nível 3 após já após já tenho o meu vovão o que eu peguei agora olha tem que um galho não não morri onde onde morri não morri já fui fui para o caralho olha estás pedindo mais agora queres que dizeste isso está xxx%%%& queroes que dizes não então entendo é pelas já posso ele caralho Eu tenho uma chota, não estás mais ouro? Eu não vou apanho! Adoro-se! Ai, se eu roubo! Olha, se vocês usarem este, ele dá-te... E tu com o colete nível 2, olha agora! Trouxe! Aqui não dá para ver! Se tu usares é aquela coisa, tu fica aqui com o colete nível 1, colete nível 3 Usar o que? É, foi este que me matou! Vai morrer, vai morrer! Apá, desvoreçais mesmo agora! Obrigado! Nada! Olha lá, até logo! Estou a precisar de... Arminha! Este é o seu tipo de uma hora! Vou jogar meia hora de Free Fire, meia hora de Pepsi, ok? Já vi ali mais um gosto! Desligado! Yeah! Olá! O gajo está a fazer tipo de vídeos e fotos E aí? É! 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 Viable! É! É! olha aqui tá aqui tá só ver tipo este aqui é que eu tô mexendo é que eu tô mexendo é que eu tô mexendo ele já dá, ele já dá, ele já dá, o Paulo estou saindo, vou estar mesmo agora, é a última aplicação este vídeo é novo, restauração do dado, olha o que eu posso levar a bruxa, easy Oussell Olha ai! Passe também! Apocha isso irmão! Como assim? Já mandei uns gols! Uau! Você já sabe? É aquilo dos meus gols amigos! Quem a joar? Paraem! Você já sabe o meu recorde no sol de 16 16 Por isso eu sou o ar-cor deste da zona. Ok. O que é isso? Já viste uma música chamada? Seja no Fortnite, seja no PUBG. O que mais importa é ter mais uma win. Eu já vi um barzinho. Do que é banho, André? Estás na loja? Hum? Hum, está bom, está bom, está bom. Ele joga gostoso, Ele joga gostoso, Ele joga gostoso. Ha pirata, ha pirata! Aba, eu gosto de bater na música. Ha pirata! Est 사실 você vai falar. Ah, eu estou embora. Aí! Bons! Rap! O que acontece com os gatos? O que acontece com os gatos? João e Gegei Porra! Mas os outros gatos? Eu estou aqui com os gatos Eu estou aqui com os gatos E não posso pegar alguns gatos Com os gatos tipo já vem um novo Porra! Me acha Isso é de cima dos fãs O meu não é mesmo Espera, espera, o rei está esvain Tem! Certeza? Tem! Não tem que ter um meu medo Ai um babado a disparar para o Porque é que é que é que é que é que é que é Não tem muita coisa Eu tenho que ser uma mãe Vá-me de outra para cá Oh, não é que sei agora Espera, não queres ter uma olhada Alguém que está a disparar para as minhas meias roas Oh, rapareira, não está nem que a estar gravando Um, dois, três, meia Não é nenhuma zero Um, dois, três, meia Ouvi uma merda Já me veja Um bom agora Seja um homem Seja um homem Seja uma mulher Campeão Estás foste, queres te esconder? Sabes quantas pessoas eu te amo a ver? Quantas? Não, não parece... 14 Olha o meu quartinho! Olha que país tem duas e uma da procura! É Japão, meu menino! Esta é uma forma! O Japão! 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 Aú! Aquele carro está ali! Aquele está ali! Está, raparinha, estou gravando! Aquele está ali! Destruído! Dá para andar na água! Já, dá para andar na água! Já testei uma vez, na partida anterior, que fiquei em terceiro lugar... Que um babado matou uma puta! E a Maria acabou... Jovem macarrão! A barra, rapariga! Deixa-me carregar! Pá, 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 pá! Vai, pá, bosta! Vai, trama carregador! Vai, comem bosta! Epá! Já estou com o... É da gronza! Bosta! Ah, ah, ah! Rapaz, porra! Trama! Louie, não! Gui, gui, anei! Porra! Porra! Gui, faz com a corrida! Gui, faz com a corrida! Johnny! Johnny Macarrão!